E agora no dia 28 a gente está fazendo a nossa caminhada do samba que é a caminhada com nove blocos de samba, troca por dois quilos de alimento e todo esse lançamento vai ser agora coordenado através das trocas de alimento nos blocos. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, a Bahia está vivendo um grande momento que é fortalecer o samba da Bahia e a cada dia a mais a gente está vendo isso sobre o ensaio. Um grande abraço e prestigio o samba da Bahia. Meu nome é Moacir, mais conhecido como Moca, samba, sou parceiro do Alvorado, sou parceiro do Amor e Paixão, sou parceiro do Alerta Geral e do bloco de samba em geral. Minha expectativa é que o samba cresça mais, ainda que é o movimento que mais cresce na Bahia de cinco anos para cá. nós somos o carro-chefe da Bahia em termos de adesão de associados. Isso é muito bom porque a gente agrega tanto terceira idade, como adolescente, como jovem, toda uma parceria. E outra coisa, uma coisa que o samba não tinha era essa união que a Unisamba proporcionou a todo mundo. E nós estamos felizes com isso e cada dia melhor. Eram sete blocos, pois já são nove, por questão de estatuto, de regra de estatuto, pois já são nove. E está portuguesa sendo cada vez mais o samba. E a caminhada do samba que vem vai ser mais uma prova do que eu estou falando aqui agora. Então, aí agradeço inclusive a você, você está me tomando esse depoimento, porque ainda é todo dia que a gente tem esse espaço para falar das coisas do Brasil. Mas a gente já vem nessa história de samba, já brigando por isso, já há muito, muito tempo. Hoje o povo está acordando para isso, graças a Deus. E é onde o samba veio para fortalecer mais o samba. E nós estamos juntos e misturados para fazer melhor ainda.